Olá, Maddy de volta, e hoje eu vim falar sobre um mangá que ninguém pediu especificamente, porém, eu gostaria de mostrar a arte e a narrativa do Ínion, e acho que A Cidade da Luz é um bom começo para você conhecer o autor, esse que é um dos meus favoritos. Eu não sei se é fácil de achar, eu imagino até que sim, apesar de ser da Panini, mas se você encontrar ele por um preço de capa, e quiser conhecer o autor, obviamente, pode comprar tranquilo, eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente se você gosta de Seinen, porque ele é um pouco do Ínion em cada capítulo, e é muito legal, muito interessante como ele aborda o tema, mas enfim, vou mostrar e vou contar um pouquinho mais para vocês. Originalmente, A Cidade da Luz foi lançada em 2005 e só chegou aqui no Brasil em 2017, pela Panini, com um valor de R$ 13,90. No formato 13.7 por 20, num papel jornal, a demografia é Seinen e foi escrita e desenhada pelo Ínion Asano, já falei, meu autor, um dos meus autores favoritos. Quanto a sinopse, vou ler aquela que está no mangá. Uma área residencial é criada nos arredores de Tóquio, chamada A Cidade da Luz. Lá, grandes edifícios coexistem com casas antigas e presenciam o cotidiano de seus habitantes. Nessa compilação de histórias, horas sombrias, horas felizes, horas trágicas, o aclamado autorínio entrelaça o destino de pessoas que nem sempre são tocadas pelos raios do sol. E apesar de todo o compilado trazer histórias interessantes e uma reflexão aqui e ali, duas com certeza se destacam muito, até porque são as que mais aparecem. A primeira, do Tatsuko, que com certeza eu acho que é a mais chocante, porque é uma criança ajudando as pessoas a cometerem suicídio. Obviamente ele não ajuda a matar, até porque não seria suicídio, mas ele incentiva a pessoa a fazer isso por meio da organização. E muitas vezes ele tem que assistir para relatar essa mesma organização. Mas claro que o buraco é muito mais embaixo e só lendo para saber o que acontece. A segunda é do Roishi, que inicialmente a gente conhece como o terceiro olho. E diga-se de passagem que você cria um certo ódio dele, com certeza. Mas depois, entrando na história dele, você percebe que o cara é bem diferente das aparências. É só isso que eu vou comentar, não vou dar mais spoiler. Quanto à edição física, bom, já sabemos que é da Panini. Tem alguns erros de português que eu lembrei. Não li recentemente, mas eu lembro que eu fiquei bem puta da cara quando eu vi. Não acho que teve um carinho pela obra. Por se tratar do Inho, tudo, tudo que vem dele deveria ser tratado com o mais extremo carinho, porque é sensacional. Inclusive, papel jornal definitivamente não combina com o traço dele. Ele fica meio ruim, porque não fica bem branco, sabe? Então, o Inho já tem esse troço de não gostar do traço dele. Imagina no papel jornal. Fora que na minha edição tem pelo menos duas dobras nas páginas, que me deixam muito incomodada, porque são dobras, assim, bem feias. Provavelmente vocês viram uma, chega a pegar um terço da página. É horrível. Ainda mais porque é no meio de um tiro, sabe? Eu me senti levando um tiro também. Muito cuidado também com essa edição, que eu já ouvi muita gente falar que ela descola. A minha graça a Deus, pelo menos isso não aconteceu. Como considerações finais, então, como eu falei, é uma ótima porta de entrada para você conhecer o Inho. E a segunda porta é o What a Wonderful World, que eu não sei se eu vou trazer aqui, mas são temáticas bem parecidas. No caso, da cidade é uma cidade e no What a Wonderful World é um bairro, então as coisas se juntam muito mais do que na cidade. Mas a temática é bem parecida e, mesmo assim, muito diferente. Então, o Inho sabe mexer nesse aspecto, ele sabe como ele narra, apesar de What a Wonderful World nos comentários que ele faz. Ele quase 100% dos capítulos ele não gosta, mas nesse compilado ele revisou todos eles e, enfim, resolveu publicar nesse encadernado. Mas eu vou falar dele em outro vídeo. Em particular, eu acho uma leitura tão rápida, porque você se envolve tanto com os personagens que você quer saber o que acontece com eles. E, cara, é um volume único, dá para dar uma chance. Esqueci de falar que eu coloco num saquinho 15 por 29, eu acho que é. Ele cabe certinho, então não preciso fazer ajuste. E ele fica bem bonitinho na prateleira, com esse verdinho aqui. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para ver mais obras. E se você tem alguma dica ou quer que eu mostre algum mangá específico, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Por hoje é só, até mais, fui! Tchau, tchau!